Na Cidade Santa Do Eterno Deus Pecador não poderá entrar Lá só entrarão os escolhidos seus Para os bens eternos desfrutar Na Cidade Santa por Deus preparada O repouso eterno o fiel terá Eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará A Cidade Santa Do Eterno Rei É bem comparável Esplendor Nela me dará Quem caminhar Na lei Na perfeita lei Do Redentor Na Cidade Santa Está por Deus preparada Um repouso eterno o fiel terá Eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará Grande alegria ao entrarmos lá Sentirá o nosso coração Toda a tristeza que se apagará Toda a tristeza que se deixará Todos os combates cessarão Na Cidade Santa Na Cidade Santa por Deus preparada Um repouso eterno o fiel terá Eternas riquezas ela é adornada E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará E seu brilho não se apagará